Bom, na época que eu tava começando a atuar como doula, eu acompanhava vários partos já como acupunturista, que eu trabalhava muito com esse nicho de mercado de gestante, de parto, então muita gente me convidava, fazia vínculo comigo no consultório e me convidava pra estar no parto como acupunturista. Aí comecei a fazer curso de doula, de educação perinatal, e o mundo foi se abrindo, assim, né? Eu falei, caramba, como é que as pessoas não sabem disso? E as pacientes que eu tinha de acupuntura, quase todas indo pra cesárea, com muita desinformação, e aí deu aquele bug, assim, eu preciso disseminar isso de alguma maneira, né? E eu sempre fui uma pessoa muito inconformada, eu acho, sempre tive essa coisa de querer mudar o mundo. E acabou que, na época, eu trabalhava um pouco com roteiro de TV, enfim, eu tinha um companheiro na época que trabalhava com rádio, TV e cinema, e a gente fazia alguns programas de TV juntos, né? Eu ajudando com essa temática, a gente falou, ah, vamos fazer um programa de TV. E aí, quando eu fui fazer o roteiro, eu falei, impossível, não vai caber num programa, né? De 20 minutos, de meia hora. Então, a sua ideia era fazer um programa sobre o tema? É. Foi crescendo, crescendo, eu já tava imensa nesse universo, já conhecia os bambambãs, assim, da área, inclusive internacionais, tava fazendo um curso até com um dos maiores obstétricos do mundo, assim, no Rio de Janeiro, na época, e a ideia foi crescendo, a gente foi agregando parceiros, né, no projeto, e a gente sem dinheiro no bolso nenhum, né, fazendo ali no improviso, mas com material de boa qualidade, tanto que depois foi pra vários... Foi estudos científicos? Como é que foram as filmagens? Como é que foi o enredo do negócio do documentário? Eu peguei tudo o que eu tava estudando na época, então, tudo que tinha de todos os livros, de todos os cursos que eu tava fazendo, porque eu... Depois a gente vai falar sobre isso, né, porque eu tava claramente hiperfocada naquele tema. Vamos falar sobre isso. Então, eu fiz todos os cursos que existiam do mundo, todos os livros, importei todos os livros em todas as línguas, e tava assim, aí eu falei, pronto. Aí, a partir dali, eu tirei o que eu achava que era mais relevante, convidei as pessoas, os autores dos livros e etc. Eu dei a fala pra ele certinho, ó, eu quero que você fale isso e isso aqui que tá nessa página do seu livro. Olha só! E fiz, e bolei ali, né, o roteiro, fiz a edição, etc. E acabou ficando bem melhor, bem maior até do que a gente esperava. Então, o objetivo era trazer luz mesmo, conhecimento pra essas mulheres, pra elas entenderem a importância de entender as opções que ela tem do parto, e também a importância do parto humanizado, do parto normal, né, natural, na maioria dos casos, né? Isso. O parto cesariano. Porque você falou, tem problema de infecção, tem problema de hospitalar, tem um negócio também que eu acho muito esquisito, do pouquíssimo que eu conheço sobre parto cesariano, é tipo um agulhão daquele de temperar frango que mete na coluna da mãe. Acontece isso mesmo, aquela anestesia lá? Como é que é isso, assim? Acontece, mas é anestesia, não tem. Não tem como, né? Inclusive no parto normal com analgesia também vai ser utilizada essa agulha. Mas isso é o menor dos problemas ali na hora, é o que a pessoa menos vai reclamar. Talvez a agulha da anestesia não é uma questão. Mas acaba que foi criada uma linha de produção em torno do nascimento, né? Então, aquele momento que é o único na vida da mulher, é o momento mais especial da vida dela, pra quem está lá, é só mais um. Então, pro médico, pro anestesista, pra equipe de enfermagem, só mais um. Tá acontecendo vários nas salas do lado, entendeu? Então, é uma linha de produção, eles só querem resolver aquilo ali. E isso transparece muito ali pra gestante, né? E a gente mostrou bastante isso no documentário. O que é violência obstétrica? Por que o sistema obstétrico brasileiro, da maneira como ele está construído hoje, acaba levando as mulheres pra esse excesso de cesariana? O que é mito? O que não é? Então, é bastante elucidativo, assim, né? O tema, na época, provocou uma revolução grande mesmo, assim. Hoje a gente tem, embora as taxas estejam aumentando de cesárea, porque a população também está aumentando, enfim. Mas a velocidade de crescimento, que a gente crescia 2% ao ano, a taxa de cesárea, ela diminuiu. Então, tá crescendo mais devagar. E a gente tem uma quantidade muito maior de mulheres bem informadas, e de muito mais equipe. Então, eu recebi, na época do lançamento do filme, muitos depoimentos de médicos. Tanto obstétricos, estudantes de medicina, obstétricos já formados há 10 anos, pediatra. Que mudou a carreira deles, depois do filme. Porque eles entenderam que aquilo que eles estavam fazendo era uma violência. E muitas vezes eles não fazem de propósito. É porque eles foram ensinados, assim. E pra eles, assim, além do fato de serem homens, né? Que não está ali no corpo da mulher, não sabe como é que é o negócio. Além do fato também deles lidarem com vários partos por dia. Ou seja, ficou uma coisa meio que banalizada. Eles não estão entendendo que realmente é um momento extremamente importante pra mãe. E que tem que ter um cuidado, né? Não pode ter a violência... Ah, foi necessário. Necessário, caramba, né? Muitas vezes tem um abuso ali. Um abuso no sentido de... Foi muito mais do que deveria, né? Foi muito mais violento do que poderia ser, né? E aí uma pergunta que eu te faço é a seguinte. Será que tem muita mulher também que prefere a cesariana por questões... Estéticas ou questões mesmo, sei lá... Pra manter o relacionamento com o marido depois saudável? Do tipo assim... Poxa, eu tenho muito medo de, na hora de fazer o parto ali, normal, ter que fazer um corte. Lá ali no canal vaginal. Tem que... Depois, então... Algumas mulheres já me falaram isso. Não sei se é verdade. Do tipo assim... Ah, de repente tem um alargamento. Perda de sensibilidade. Essas coisas existem? São mito? Qual é o risco disso? Como é que é esse ponto aí? Vão existir as mulheres que vão, talvez, escolher a cesariana por isso, mas esses motivos, eles não são reais, né? Então, basta estudar um pouquinho pra ver que isso é um mito completo. O que a gente tem, às vezes, é a própria intervenção chamada episiotomia, que muitos médicos ainda fazem, que é o corte do períneo com bisturi e provoca uma laceração necessariamente de terceiro grau, porque pega músculo, e aí isso pode causar futuramente inúmeros desconfortos, dores, a cicatrização muito mais difícil, e aí, com justificativo, elas podem reclamar desse pós. Agora, uma laceração espontânea, quando ela acontece, porque nem sempre acontece, às vezes tem que estruturar, às vezes não, ela cicatriza muito melhor e em torno de 7 a 10 dias, a gente pode dizer que a mulher vai ficar 100% de novo. Então, a questão de alargamento, etc., isso não procede, isso não existe, muito menos perda de sensibilidade, porque a gente tem, às vezes, até relatos contrários, que você ganha muito mais consciência corporal depois do parto. E só fazendo um adendo do assunto que a gente estava falando antes, é importante não demonizar a assistência médica. Eu, como dolo, tem médico que fala que não gosta de dolo porque elas são contra a gente. De jeito nenhum, assim. Eu sou muito amiga, até, de todos os médicos legais que eu acompanho o parto. E o trabalho deles é absolutamente fundamental. Agora, não é porque eles são os malvadões que eles estão querendo fazer mal para gestante de propósito. Se eles estivessem assistindo o parto da sobrinha deles, da filha deles, da esposa deles, eles agiriam da mesma forma. É porque muitas vezes estão desatualizados, aprenderam daquela maneira, não sabem fazer diferente. Eles são muito especializados em alto risco, em intervenção. Então, o parto totalmente fisiológico que você só tem que ficar ali assistindo, é muito agoniante, às vezes, para ele. Porque é um profissional muito capacitado que não precisa fazer nada, na maioria das vezes. Então, muita gente, hoje os médicos que a gente considera humanizados, que praticam uma assistência baseada em evidências e tudo mais, eles começaram, provavelmente, muito mal. Então, muita gente fala, nossa, eu já fiz muito isso, já fiz muito cristelé, já fiz muita episiotomia. E, desde que eu estudei um pouquinho mais, eu parei de fazer. Então, não é porque eles são malvados. É muita desinformação mesmo. Entendi. No caso, a desinformação é que estraga tudo, né? Porque, por exemplo, uma dúvida que eu fiquei, que pode ser das mães também, é essa questão do corte com bisturi. Ele é realmente necessário? Ou tem um... Ou eu já ouvi falar que não se pratica mais isso? Ou realmente faz mesmo essa laceração? Existe alguma situação que é realmente necessária? Ou já é só violência mesmo, gratuita, e não há necessidade? É um tema meio polêmico. Hoje em dia, quando a gente vê a Organização Mundial de Saúde, ela fala que em até 10% dos partes poderia ser aceitável fazer o corte. Que seria uma situação, por exemplo, que o bebê está ali com batimento cardíaco ruim, aí você quer antecipar o nascimento, ele já está na portinha ali, aí você quer aumentar ali o diâmetro do períneo para ele sair mais rápido. Mas os estudos mais recentes, que ainda nem estão nas revisões bibliográficas, porque são bem recentes mesmo, inclusive de brasileiros, a gente tem a doutora Melania Amorim aqui, que é uma grande pesquisadora obstetra brasileira, que publica muito sobre esse assunto, já falam em episiotomia zero. Zero, zero, zero. E que não faz diferença para esse tipo de desfecho, você fazer ou não fazer episiotomia. Então hoje, quando a gente fala de assistência humanizada, a gente espera que o médico não faça nunca, mas a nossa taxa ainda é bem alta.